O meu coração não quer me escutar Tá tão inquieto, não para de chorar E eu não vou mentir Eu não sei lidar Mas ele fica calmo E até dorme tranquilo Se tua voz ele escutar Pai, eu me lembrei De quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei Aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Lá, 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 E quando as coisas se complicaram aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trair Quando eu mais precisei Eu te encontrei aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trair Quando eu mais precisei Quando eu mais precisei Eu te encontrei Aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar És a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar És a paz da minha alma Tua voz me acalma Tua voz me acalma E me faz descansar E me faz descansar E me faz descansar Tua voz me acalma